Solta o play papai Vai, vai achando que não vai doer E vai ser melhor sim esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Vai, 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 vai Tu pode me evitar, pode me bronquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois cê vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão E fazendo dom-dom-dom-dom-dom Fazendo dom-dom-dom-dom-dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois cê vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão E fazendo dom-dom-dom-dom-dom-dom Fazendo dom-dom-dom-dom-dom-dom Fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 dom Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser melhorzinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Ô tu pode me evitar, pode me bronquiar Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois cê vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão E fazendo dom, 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 fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, depois cê vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Tô fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Olha o parceiro, LM Produções Tamo junto, chama! Bora GT Produções